E aí meus queridos, estamos aqui com o Fiat Toro 2020, versão Volcano, vou mostrar aqui uns produtos que colocamos nela, que ficou muito legal, vou começar mostrando aqui o engate, esse aqui é um engate versão removível, que é essa peça aqui, esse pescoço, ele sai, às vezes você não quer ocupar tanto espaço na garagem, não tem esse espaço, e quer um engate mais reforçado, mais barrudo, esse modelo aqui, além de ter essa base bem robusta, essa parte aqui também remove, ele vem com essa bola, essa esfera padrão de 50mm, e também vem com a parte elétrica aqui, o engate. Se caso for ligar, lembrando que a ligação não é padrão, tem que ser ligada conforme a carretinha, conforme o que você for transportar. Esse engate aqui tem o certificado do Inmetro, 500kg de tração, mas se a sua carretinha tiver freio, esse peso dobra. Se a sua carretinha tiver os freios que é regulado conforme a frenagem do carro, ele suporta até o dobro do peso, até 1000kg. Muito show! A versão 2019 e 2020, das Fiat Toro, ela já vem a furação no carro, a Longarina já tem um furo. As versões 18, 17, 16, elas não tem o furo, mas vem marcado o local para furar, que seria aqui na Longarina. A gente vê aqui na Longarina, aqui ó, o menino não precisou furar porque ela já veio o furo, mas nas versões anteriores a ela, o instalador tem que fazer o furo, só vem marcado, ele vem tipo um xizinho na Longarina, tipo um xizinho, mostrando onde tem que furar. Já nas versões 19 e 20 não precisa, porque a Fiat já providenciou esses furos. Também colocamos aqui os estribos laterais, esse modelo aqui é o cromado, modelo oval, muito legal, também fixado nas Longarinas, suporta aí até 150kg para subir em cima, bem reforçado também, combina com vários detalhes cromados que o carro já possui. Também colocamos o friso lateral, personalizado na cor, se não me engano essa aqui é a cor Pratability, é bem legal. E esse detalhe aqui cromado, com a escrita em alto relevo cromado, deu um destaque também combinando com os logos, os detalhes cromados do carro. Essa aqui como é a versão Volcano, ela já vem de fábrica com esses acabamentos cromados, aqui da janela, das portas e até aqui da grade, ele já vem. Só que se o seu for a versão que não tem esses detalhes cromados, igual a Endurance não vem, e se não me engano é a versão Freedom também não vem com esses detalhes, nós temos todos esses acabamentos cromados. Esses frisinhos aqui da grade, nós temos para colocar o detalhe cromado aqui do farol de milha. Esse bumper, essa peça aqui, o pessoal pede muito para colocar nas versões anteriores. Ainda não foi lançado, mas eu acredito que em breve já deve estar para se lançar dessa peça. E também, aqui esse detalhe aqui da janela, do retrovisor, a pestana lateral, as maçanetas cromadas, e também essa peça cromada aqui, que é o friso da parte inferior da porta. Show de bola! Esse Santo Antônio também, temos vários desenhos, se vocês entrarem no nosso site, nós temos vários desenhos desse Santo Antônio para colocar. Esse aqui é o modelo que saiu original na Vulcano. Nós temos também ele para colocar nas versões anteriores. E tem outros desenhos também, tanto em preto ou cromado, igual esse aqui, nós temos também. Esse bagageiro aqui é show de bola! Pena que no nosso mercado não tem para vender. O pessoal que tem a Toro Endurance pede muito esse bagageiro, só que ele só vende original de fábrica, infelizmente no nosso mercado não tem ele para vender. Se precisar das travessas, as barrinhas, nós temos também preto, prata e fica muito legal. E para quem acompanha no nosso canal, teve uma Toro branca que eu fiz um tempinho atrás, que nós envelopamos o teto de preto. Ficou muito legal também! Beleza, galera? E para a Fiat Toro temos vários outros produtos. Temos as lâmpadas Super LED, o pessoal pede muito. Temos também calha de chuva, filme, filme anti-vandalismo, a grade vigia, que protege aqui, igual esse aqui, a grade vigia, que protege aqui a traseira, antifurto do estepe, extensor de caçamba e vários outros produtos que você encontra aqui na nossa loja. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo e vou deixar nossos contatos aqui de Facebook, também de Instagram e nosso contato do WhatsApp, onde tiramos dúvidas, conversamos com nossos clientes e passamos os orçamentos aqui, tanto no telefone fixo quanto no nosso WhatsApp. Beleza, galera? Vou finalizar o vídeo.